Isso aqui é um tangulo ou maçã do amor? Enquanto você decide, eu vou te ensinar a fazer. E pra isso você vai precisar de apenas 6 ingredientes. Então já espeta um palito na maçã, mas com cuidado pra não furar a mão. Em seguida, adicione uma panela, duas xícaras de açúcar, uma xícara de água, uma colher de sopa de vinagre e glicose de milho. Pra deixar vermelho, é só jogar corante. Aproveita pra mexer agora, porque quando levar ao fogo não pode mexer mais. Quando a cauda chegar nos 300 graus Fahrenheit, tá pronto. E se você ainda não tem termômetro, pega um pote com água e gelo e faz o teste. Tem que ficar assim, ó, igual a vidro. Agora é só mergulhar com cuidado pra não se queimar e deixa endurecer. Se você fez tudo certo, a maçã fica super crocante e brilhosa. E o melhor, não fica derretendo. E agora você me diz...